Salve, salve galera! VaptVupt aí, semana começando pra gente aí cedinho, estamos aqui bem na manhãzinha mesmo gravando esse vídeo pra falar de mais um jogo horroroso do São Paulo, mais uma postura vergonhosa do São Paulo fora de casa, né? E sabe o que é o pior? Não é só fora de casa, dentro de casa também tá tendo essa postura covarde que o São Paulo teve ontem, né? Não sei se vocês notaram, mas ontem algumas páginas estavam soltando um vídeo, né? Do Luciano andando dentro de campo ontem, né? Eu até repostei no meu Instagram, depois vocês entram lá e dão uma olhadinha no Insta, tá esse vídeo rodando aí várias páginas aí nas redes sociais, né? Andando dentro de campo, né? É algo vergonhoso, mas não foi só ele também que fez isso ontem, né? É a vontade do time do São Paulo nos últimos jogos e isso me deixa preocupado, velho. Porque o Juano pode ser jogar no lixo com essa postura que alguns jogadores estão tendo aí de andar dentro de campo. É um jogo vergonhoso, asqueroso do São Paulo ontem, um time covarde que nenhum momento mostrou pro adversário que queria ganhar o jogo e é lógico, o adversário acaba crescendo, né? E vencendo o São Paulo com uma certa facilidade. Não é caixa às bruxas, muito pelo contrário. Eu acho o seguinte, se os caras não tomarem vergonha, o ano do São Paulo acabado nesse mês de setembro, tá? Porque com essa postura que o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro e ontem contra o Fluminense, o São Paulo perde os dois jogos pro Botafogo, inclusive, pra mim, do jeito que jogou com o Fluminense ontem, leva uns 3-4 no lombo do Botafogo. Ou os caras tomam vergonha na cara, ou o ano do São Paulo vai ser jogado no lixo. Ok? Eu até acho que ele entrou com uma escalação ontem boa, né? Só que o São Paulo não teve postura. E a pergunta é o porquê. Será que o salário já tá atrasado, já, dos caras? O que que tá acontecendo aí? Brasileiro, esquece, termos de título brasileiro, já foi. A Copa do Brasil tá por um fio. O que resta pra gente, esperança, é libertador. Mas com esse futebol aí, não passa pelo Botafogo? Isso é claro. Com esse futebol de ontem, perde a classificação no primeiro jogo pro Botafogo. Então os caras, tá na hora de tomar vergonha. Vai ter uma pausa de 11 dias aí, pra esses caras botar a cabeça no lugar, refletir. Porque eu deixo minha opinião aqui. Se o São Paulo não conquistar nenhuma dessas três competições, pro ano que vem, o São Paulo tem que mandar no mínimo cinco embora desse elenco aí. Que já estão acomodados, já estão há um certo tempo, se acham donos do São Paulo, atrapalham o trabalho do treinador. Se não ganhar nenhuma das competições, cara, me desculpa, cinco jogadores tem que ir pro olho da rua no final do ano. Não pode nem pisar aqui em 2025. No demais aí, galera, tem um jogador que ficou livre aí, o Alex Telles, né? Lateral esquerdo, está livre no mercado, uma oportunidade de mercado aí. Vamos falar, mas a gente contratou o Jamal, gente. Primeiro lugar, o Jamal é uma incógnita. Ninguém sabe se esse cara vai dar certo. Não me venha. Quem falar que viu esse cara jogar, pra mim é mentira, velho. Ninguém sabe quem é esse cara. Outra coisa, o Hélito vai embora depois de dezembro. Teoricamente, vai ficar só o Jamal aí, o Lanza, que o Lanza, né? Uma promessa aí que já há muito tempo a gente não sabe se vai dar resultado ou não, né? Então, eu entraria em contato aí com o Alex Telles pra ver a situação, né? O quanto ele aceitaria pra jogar aqui. É uma puta de uma oportunidade de mercado. Um jogador muito bom, né? Um lateral muito bom, que pra mim chegaria pra ser titular de São Paulo. Enfim, a gente vai voltar a falar sobre o jogo de ontem, tá? No vídeo da noite aí. E trazer mais informações do São Paulo. São Paulo que vai ficar 11 dias agora sem jogar. Esperamos mudanças, né? E uma postura completamente diferente depois desses 11 dias aí de data FIFA. Beleza? Se inscreva no canal aí e vá pro Tivult. E aí E aí E aí Obrigado.